e chama meus babajos nesse dia da cerveja e nada mais nada menos que esse aqui o meu amigo baixinho para fazer aquela degustaçãozinha maravilhosa vamos começar cerveja radiquem de trezentos e trinta ml vai baixinho vai baixinho vai baixinho é boa meu filho um cerveja Budweiser de trezentos e trinta ml vai baixinho chama na pegada aí vai homem é bom homem é bom chama a cerveja lançamento da devassa de trezentos e cinquenta ml sabor de maracujá vai baixinho e vai baixinho e vai baixinho cerveja devassa lançamento da devassa meu amor de trezentos e cinquenta ml sabor limão vai baixinho vem neném cerveja devassa de trezentos e cinquenta ml meu amor da puro malte puro malte vai baixinho vai baixinho vai baixinho vai baixinho vai baixinho vai vai baixinho vai chama Vai, baixinho Skol Pincel de 350 ml Baixinho Vai, baixinho Que delícia, meu filho É Skol, é? E é Skol, é? Vai, baixinho Vai, baixinho Vai, baixinho Sabeja, local De 350 ml Vai, baixinho Vai, baixinho Vai, baixinho Local, é? Local, é? Cuidado Vai, baixinho Vira, vira É delícia Feliz, vira da cerveja Cuidado Depois É doente Vem, mano Bora, meu filho Vamos começar Vamos Liga com responsabilidade Estível de apenas caráfilos humorísticos Não incentiva o consumo excessivo de álcool Vem, mano Vem, mano Vem, mano